Quem não se lembra de uma família da localidade da Chadinha-Cima que foi despejada de casa pelo tribunal, com menores a deitar no relento, entregue à moradia de outras pessoas. Hoje, a mesma procurou de novo a tiver para denunciar que a moradia não pertence à pessoa que o tribunal ofereceu, mas sim ao Banco de Cabo Verde. A reportagem é de jornalista Gabriel Vaz. Já lá vai um ano que esta família foi despejada da casa onde vivia 12 anos. Por um suposto membro da família perante o mandato de tribunal, teve que passar dias dormindo no relento com os quatro menores e relembra como tudo aconteceu. O senhor chama Santos e Daniel, através de seu irmão que não estava a dar comida, ele pediu-me colocar comida dele, eu ficava pedindo-me continuar até dele, aquele dia ele bem perguntou para mim, menina que é diva que está morando na sua casa, mostra-lhe-me, eu chamo-me, eu falo-me que é para mim, eu não tenho conta que seu irmão mas está pagando, eu falo-me assim e perguntamos para mim, eu falo-me 15 contos e depois eu falo-me não. Doze, eu falo-me assim, depois eu falo-me se irmeu em casa, eu tenho que morar naquela casa, eu tenho que ter cuidado de se irmeu. Depois o Banco, o tribunal, eu falo-me, quem que pode morar na minha casa, eu falo-me em casa, eu falo-me em casa, eu falo-me em casa, eu falo-me em casa, depois que eu venho do tribunal, eu falo-me para me cuidar de casa, para fazer aquilo que eu compro, para me guardar assim, para me fazer foto. Eu falo-me para fazer aquilo que eu mando, depois, eu venho do tribunal, eu falo-me em casa, para ser espijado para morar de casa, para pertencer à dona Fátima. A família conta que já estava a negociar com o banco para uma possível venda da moradia num valor de dois mil contos, mas que, por falta de meios, não foi possível. Os anos vividos na moradia acreditam que seria a primeira beneficiária na compra da referida habitação. Nós temos advogado, advogado lê nosso processo, nosso processo é tudo ganhado, só que naquela hora de advogado, que tem como agir, dar-nos um advogado, eles têm prova naquela direção lá, que eles podem fazer nada para nós, nós que temos que ter um bom advogado, para advogar para nós, para nós, o direito é tudo ganhado, nós não temos o direito, é tudo ganhado. Não tem nem prova, ele resiste de casa, é de BCA, a casa é de BCA. A Queixosa afirma que, neste exato momento, a sua família vive com o credo na boca. Viver uma situação não agradável, não bem agradável também, porque nós estamos morando em um colo bem estreito, nós estamos pagando 15 contos de renda, para não ficar a pedir ajuda na família, em alguns amigos, na igreja, para morar de meu marido, ficar sem lugar de trabalho, lá assim que tem luz. Nós vivemos uma vida praticamente péssima. Não gasto a falar, mas nós estamos vivendo uma vida bem legal, nós estamos vivendo uma vida legal. Nós estamos morando em um colo bem estreito, nós estamos morando em uma casa que tem uma sala pequenotinha, cozinha pequenote. Perante o sofrimento que vive Dona Aldina, doméstica de profissão, e com o marido sem forças para continuar com o trabalho de serralharia, avança que a suposta atual proprietária, presumivelmente, deve estar a ser apoiada por pessoas dentro do tribunal e pede justiça na resolução do seu caso. Antes de esperar alguma resposta de alguma coisa, porquê que esteve a uma família, duas alguém esteve na rua durante nove dias, que tem nada, que tem nenhuma situação, que tem nenhuma atenção de nada, tratado como cachorro. Que ali é a pergunta que me está fazendo, eu não estou a tornar a fazer. Eu estou a fazer isso, se corre a silva, se era ele, se era a família, se era o mesmo. A família promete andar de sol a sol, chuva a chuva e de portas a portas, para pedir justiça e promete até às últimas instâncias, caso um pedido de audiência com o Presidente da República, José Marneves.